Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Olá irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria a todos. Obrigado você que nos acompanha pelas redes sociais, o Youtube, Facebook e o WhatsApp. Compartilhe, que nos ajude a disseminar a palavra de Deus. Hoje é quarta-feira e todas as quarta-feiras somos convidados a reservar um tempo para a palavra de Deus. Para que possamos abrir a palavra de Deus e orar com ela e mais que nunca vivenciá-la. Que nesse dia de hoje você reserve um tempo. Leia de um a dois versículos e faça uma oração com esses versículos. Não apenas leia, mas estude e peça para o Senhor, para que essa palavra germine e faça produzir frutos em sua vida e em seu coração. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Mateus, capítulo 15, versículos do 29 ao 37. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós Senhor! Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosa multidão aproximou-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificavam a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse, Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que estão comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, Quanto pães tendes? Eles responderam, Sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentassem pelo chão. Depois pegou os sete pães e os peixes e deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho, o Senhor nos chama a refletir dois pontos. Primeiro, Ele quer nos curar. E segundo, saciar a nossa fome. Saciar a nossa fome, não só do alimento do pão de cada dia, mas da justiça. Que através desse evangelho, nós possamos pegar esses dois pontos. E orar com o Senhor pedindo realmente o que é que precisamos ser curados. Quais desses motivos que Ele nos apresenta aqui, que nós carregamos conosco. Muitas vezes não é a doença física, mas sim a doença espiritual. Que muitas vezes nos cega de enxergar a grandeza e a beleza de Deus em nossa vida. Estamos tão sedentos da palavra de Deus, tão sedentos da presença de Deus. Que muitas vezes esquecemos de buscá-Lo. E esquecemos de acolher essa palavra nas coisas simples que Ele nos permite. Que possamos ser palavra do Senhor ambulante. Que possamos levar aos nossos irmãos essa cura. Que possamos levar aos nossos irmãos esse alimento. E não só receber, mas também doar. E ser essa palavra viva do Senhor. Eu convido você, meu irmão, nesse momento, a orar comigo. Através desse evangelho, pedindo essa misericórdia de Deus. Que Ele venha fazer que a sua palavra seja viva em sua vida. Rezemos juntos. Que Deus possa abençoar você e sua família tenha todos um santo e abençoado dia. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perder nenhum dia do evangelho. Pois Deus quer falar contigo, diariamente, através dEle. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.